Olá, boa tarde. Amanhã tem Cruzeiro e Flamengo em Uberlândia. Essa será a última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo. E os torcedores das duas equipes no Triângulo Mineiro estão muito animados. O grito da torcida vai ecoar no estádio Parque do Sabiá. Com o amor do Cruzeirense, a gente vai cantar os 90 minutos e vai mostrar que a gente vai estar em maior número dentro do estádio. O Cruzeiro vai jogar em Uberlândia pela segunda vez esse ano. Na primeira apresentação, o time empatou com o São Paulo por 1 a 1. A gente tomou um gol no final, mas a apresentação tem que ser sempre para a mesa, com garra e determinação, jogador indo para cima, buscando sempre o ataque. O torcedor cruzeirense quer empurrar o time para cima do Flamengo e prepara uma grande festa. É sempre bom receber o Cruzeiro aqui, é muito distante de Belo Horizonte. E é a oportunidade para o torcedor do interior poder ver o tricampeão brasileiro de perto, a gente poder estar próximo do time que a gente torce. Os torcedores do Cruzeiro estão animados com a possibilidade de ver mais uma vez os jogadores de perto. Imagina então a alegria de quem vai entrar dentro de campo com os ídolos. Essa turminha tem entre 4 e 10 anos. Eles estão entre os 15 selecionados para estar ao lado dos jogadores do Flamengo no jogo de domingo. Infelizmente muitos ficam de fora, a gente teve que fazer um sorteio nas 11 unidades que a gente tem aqui na região. Lá no momento muitos vão ficar um pouco maravilhados com a situação. Para eles vai ser mesmo um momento muito especial. Eu sempre quis entrar e teve essa oportunidade hoje. Vou ficar nervoso. Bem nervoso mesmo. E eles já sabem ao lado de quem vão querer ficar. Eu quero ficar do lado do Léo Moura. É mesmo esse cabelo aí, homenageiro? É. Léo Moura. Queria capitão. A garotada até arrisca o placar da partida. Vai ganhar quem? Cruzeiro ou Flamengo? Flamengo. De quanto? 1 a 0. 2 a 1. Gol de quem do Flamengo? Paulinho e Léo Moura. As crianças estão bem otimistas, mas o Flamengo está na zona de rebaixamento e vai ter pela frente o líder do Brasileirão. Os ingressos para o jogo já estão sendo vendidos no estágio do Parque do Sabiá e custam entre 60 e 100 reais. E neste sábado, a Jornada de Esportes e Turismo Sustentável de Uberlândia começou com o medalhista olímpico.